Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma diquinha bem simples e bem fácil, bem rápida para deixar seu vaso sanitário sempre bem cheirosinho e perfumado, bem limpo e perfumado. Essa dica, gente, é super fácil de fazer. Nós vamos usar um amaciante de roupas, qualquer tipo de amaciante de roupas que você tiver aí na sua casa. Como que vai ser feita essa diquinha para perfumar o seu banheiro? Nós vamos pegar de uma, duas tampinhas de amaciante, dependendo do seu gosto. Esse meu amaciante é concentrado, então uma tampinha já dá, a não ser que eu queira um cheiro um pouquinho mais forte. E essa tampinha aqui do amaciante eu vou despejar dentro da bacia, dessa parte aqui da descarga, porque toda vez que eu der uma descarga nesse banheiro, a água vai sair perfumada. Para isso é só você levantar essa tampinha aqui da sua descarga e despejar o amaciante na água. Tá? Você pode colocar de uma, duas tampinhas. Depois é só usar a sua descarga normalmente. E assim o seu vaso vai ficar limpo todos os dias. É só repor essa tampinha da amaciante. Eu coloco pelo menos umas duas vezes na semana e o cheiro do banheiro aqui fica muito agradável. Ok? Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!